Galerinha do canal do Locospira, tudo bem com vocês? Pessoal, esse aqui é um G5S e ele está com problema de e-mail, não aparece aqui o número de e-mail do aparelho E vamos tentar resolver com a UMT Box, vamos desligar o aparelho Estou usando aqui o Factor Mode, que é o cabo, segura o botão de menos e conecta o cabo Para entrar em Moto Fast Boot Colocou em Moto Fast Boot, vou vir aqui na minha dongle UMT, na aba Motorola Vou aqui na aba Deixa eu ver aqui, Downgrade, Bansy Bridge Agora vou aqui, a minha firmware 8.1 Agora vou dar um Execute Valeu Pronto, deu down pessoal Vou remover o cabo E apertar Start Vou esperar o aparelho ligar Para ver se apareceu os e-mails do aparelho Vale um pouco Vamos ver se deu certo ou não deu certo Não deu certo Ainda não apareceu os e-mails O que vamos fazer Vamos fazer o Fixed Network Vamos novamente em Mod Fast Boot Agora vamos colocar em Factor Mode e apertar Start Não tem o modelo 1292 Eu vou usar o 17... Não, perdão Não tem o modelo 1792 Vou usar o modelo 1794 E o aparelho vai iniciar Deixa eu ver se ganhei os Drives Ok Vamos clicar aqui em Fixed Network Pronto Aqui está, vamos colocar o celular em Bootload Mode Vou remover o cabo O aparelho vai desligar Aguardar aí Desligou Segura o botão de menos e aperto Pronto o cabo Agora vamos aqui em Bootload Mode Ok Bootload Logs Vamos apertar Ok Vamos ver se vai dar certo Esse Fix Se não der Eu faço com o modelo Deu certo Beleza Agora vamos Aguardar o aparelho ligar Para ver se deu certo Perdão Deixa eu Pausar o vídeo aqui Para ver Vamos aguardar aqui Demora um pouco Que ele faz o render reset do aparelho Quando faz Esse Fixed Network Desculpa aí o foco da câmera Aí ó Fator Mode Network fix Repare Então Vamos ver se vai aparecer o e-mail do aparelho Vamos aguardar aqui Pronto pessoal O celular iniciou Vocês estão vendo aqui ó Depois que foi feito Fixed Network Para nossa surpresa O chip voltou normal O chip voltou normal Pessoal Tudo ok Desculpa aí o áudio O chip está normalmente Pessoal Beleza Vocês viram aí Essa videoaula aí Da o MT Box MT Dong Que são a mesma coisa E Conseguimos resolver O problema Se inscreve aí no canal Deixar aquele like Valeu galera do Loucos Pira Olha o sinalzinho do chip Valeu